Sofri E a dor vai ensinando a gente Amar e um dia querer ver Amei como ninguém te amou, querida De ti o melhor gesto adorei Esquecido da própria vida Perfilha Mandaste troca e eu não me esqueci Das rosas, das orquilhas, das violetas Que eu dava a ti Distraída do ambiente luxuoso Em que sempre vivia Tu deixaste que murchasse minhas flores Meu búquer de fantasia E agora E agora Há quem te magoar Perdoa pelo bem que eu te quis Perdoar e serás feliz 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 Leio todos os teclados Quem eu quero não me quer Quem me quer Mandei embora E por isso já não sei O que será de mim agora Passo as noites meditando Revivendo o meu castigo No meu quarto de saudade Soledão 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 Bora comigo Por onde anda quem me quer Quem não me quer Onde andará O que será da tua vida Da minha vida O que será Não sou capaz de ser feliz Nos braços de um amor qualquer Ai, se uma fosse a outra Eu amo tanto e não me quer Eu amo tanto e não me quer